Se eu faço tudo, o senhor melhorando tá liberado, ok? Ah, eu já tô bom, rapaz. Tinha que ter uma massagem, depois eu faço ainda. Fica tranquilo. Obrigado, viu? O que é isso, gente? Quando é que eu posso voltar pra massagem, rapaz? O senhor atende em casa? Eu atendo, sim, se eu faço tudo. O meu problema é que ultimamente tá me tomando muito tempo aqui, mas se o senhor quiser anotar meu telefone... Ah, eu tô cobrando, não cobro caro, não. Eu faço junto a aplicação de rei, que eu cobro 3 mil. 3 mil? Isso. Tá barato demais, ui. Eu acho que era 3 milhões. Não, não, 3 mil. Quer anotar o telefone? Pode falar. 459077, Almeida. Rapaz, eu vou te falar que se eu for eleito prefeito, o senhor vai ter um lugar especial, tá, nos eventos. Obrigado, seu Faustudo. Eu queria fazer um dia de promoção à saúde, sabe? Tá bom, beleza, legal. O senhor vai ser parte importante aí, rapaz. Legal, legal, obrigado. Se puder contar com o seu voto, viu? Não, beleza. Quando tiver eleição, eu vou votar, sim. Muito obrigado, rapaz. Que é isso. Pode contar. É dia 10 e 11 de julho. Tá bom. Tranquilaço. E vai, daqui a pouquinho, deve começar a sair os nossos jingle, o nosso número. Beleza, legal, legal. Começou em 69. Tá bom, legal. Bom, bom número. Fácil de lembrar. É, rapaz. A gente mostra bem a União Norte-Sul, né? Cima e embaixo. Sim, é ótimo, né? Não tô achando o corpo do cara, mano. Acertei. Tá bom, doutor. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Opa, atropelou, cara. Tudo bom? O que foi? O Almeida. Oi, oi, oi. O banco. Inteiro quebrado. Tá inteiro pra mim, doutora. Aí, ó. Meu Deus. E a lixeira? A lixeira tá caída, tá caída. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Agora, esses tão... Ô, rapaziada. Aqui, ó. Uh, lá, lá. Chega aí. Saia desse corpo. Saia. Tá quebrado ou tá inteiro? Qual banco? Tá inteiro. Nossa, o outro tá pior que todo mundo. Tá inteiro. Tá inteiro. Tudo inteiro? Meu amigo... A lixeira tá de pé? A lixeira não. A lixeira não tá em pé, não. Peraí, só um pouquinho. Eu vou me tratar aqui. Vou me tratar aqui, peraí. Achamos o problema. Peraí, pra mim ela tá em pé e o banco tá quebrado. Eu que tô morto, eu tenho que ficar cega, Margot. Eita, lá. Ó, e essa confiança com a doutora. Pega o taser aí, doutora. Pega o taser, doutora. Então, né? Essa doutor pra mim tá doutor quebrado, né? Ou seja, eu tenho... Nossa. ...teor de vândalo na minha... Nossa, aqui na frente do hospital. Meu Deus do céu. Capotou lá. É a raiva. O que aconteceu? Olha lá, atropelou. Não, não foi aquele lá americano, não é? Acabou de ser do hospital e vai voltar de novo, é isso mesmo? Tipo isso. Ó, o cara se jogou lá na moita, velho. Só confusão hoje, hein? Confusão. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai. Tô vendo. Tropecei. Tropecou. Tô vendo o buraco ali, velho, porra. Tá escondido, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Ó. Você não vê o buraco aqui, ó. Ó, você não vê, ó. Ah, porque tá na água, né? Vai sujar... Ó lá, ó, o céu, o céu, o céu, o céu. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Tá pronto, viu? Depois, né? Tá bom. Essa moto. Ela só dá as armas, eu vou com ela. Não, vamos lá, vamos lá. Avisa eles aí que a gente tá indo com chamada de moto. Nós estamos indo no chamado de moto aqui, lá de afogamento, tá? Boa, Arthur. Boa sorte, gente. E ele com a gente. Pro Arthur ir com a gente lá? Porque ele vai estar de Raptor e eu preciso que ele encontre a gente lá. Arthur, é pra você encontrar a gente lá no chamado, tá? Você está escutando? Tá quase apagando a vida pra ele. Os americanos. Arthur tá na escuta. E, doutor, ele não responde, não. Meu, puta que pariu. Vai ver que ele pode estar lá e já... Tenta de novo. Arthur, tá na escuta. Arthur, responde. Por favor. Não, não vi, aconteceu alguma coisa. Ele foi de N, tá? Oi, não escutei, doutora. Ele provavelmente foi de N. Ah, tá, ok, ok. Eu não tenho nem o número 10. Eu também não, nem... Eu conheci ele, acho que hoje ou ontem, não sei. Faz pouco tempo. Doutora, a senhora tem arma? Caso tenha alguma onça por aqui? Ai, graças a Deus. Estou sempre pronta. Meu Deus, vai ficar pegadinho. Hoje nós estamos complicados nos atendimentos. A gente vai ficar pegadinho. Ai, caralho! Acho que o Rio Renteza levou, hein, doutora? Pois é, mas eles já olharam bem pra lá. Olha, ele achou, achou, ali, achou, ali. Achou, achou? Achou. Achou, achou. Onde que ele estava, Caveira? Ai, estava aqui, ali na ponta, ali, lá no fundo. Nossa, velho. Ai, eu estou mal pra caralho. Tá, solta aí. Ai. Valeu, viu? Que isso, é nóis. A famosa é de Stander Catz. Eu sei, eu não lembro qual é o nome do cara. Não esquenta a cabeça, não, aqui. Um garoto, ela fica meio pesada mesmo. Não, não esquenta, não. Vamos embora. Essa aqui é a Zombie? Positivo. Zombie 2. Ah, essa é bem bonita, cara. Essa moto. Aquático, exatamente. É, eu vou ver se semana que vem eu consigo pegar uma. Rapaz, essa aqui, desde que eu comprei, eu não largo mais. Eu tinha um cara querendo vender uma Zombie. O cara queria 450 mil. Uma estava blindada, chipada, um monte de coisa. Ah, bonito. Eu paguei a minha, na minha foi 200 mil na loja. Na loja? É, aí eu peguei com tipo a 190. Entendi. Epa, como mecânico a gente tá, não é muito caro, não. É então, falaram que o custo-benefício da moto pra você manter ela é muito boa. Por isso que eu até pensei em pegar ela. Rapaz, a minha, desde que eu não comprei ela, só mexi duas vezes foi muito. E já aconteceu tanta coisa, rapaz. Até dentro da W já passou esse trem aqui. O motor é bom mesmo. Olha os bugs, véi. Que medo. É, o bom que ela é robusta, né? Sim, e o barulho, né? Esse motor é maravilhoso. Ela tá com escapamento esportivo ou não? Na real, eu botei um escapamento mais... Desse que cortei, na real. Entendi, beleza. O motor é só bando mais portado. Tu também. Ei, tábvio. Ei, mas que Deus do céu, o que eu fiz agora? Que porra. 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 Quem foi que me bateu? Foi tu, né? Não foi lá. Ô, não confunde isso. Eu tô quieto aqui. Acabou, hein? Chega, caralho. Tomei um paninho legal, hein? A pergunta que não quer calar com toda essa brincadeira de taser, vocês ficaram chocados com isso? Com o quê? Aí você ainda reclama que eu tirei um soco, né? Aí você reclama que eu tirei um soco ainda, né? Fala tu. Que isso, gente? Chocado o quê? Taser, chocado, doutora. Chocado, Margarete. Pelo amor de Deus. Doutora, taser, chocado, doutora. Almeida, assim, ó, com todo o respeito, tem umas piadas de tiozão pra ver. É a mesma piada do povo. Ah, doutora, eu posso. É, Almeida? Tô chegando, doutora. Tô chegando, doutora. Tô chegando, doutora. Esse carrinho aqui é movido a fé. Ô, Arthur, chega aí. É, não tem não querer, não. Ai. Vem aqui. Pega o taser aí, doutora. Quem é mais um motorizado da cidade? Entendeu. Ah, ele. Acho que é um. Tá chamando a doutora Margarete de veículo? Você ganhou este carro. Peraí que eu preciso passar pra ele a... Preciso passar a chave, é. E ele tem que entrar e comprar. Fica aí parado. Como é que faz isso aí, maluco? Eita, olha lá, foi limitado, sabe? Entra aí no carro e compra o carro. Tá vendo aí o botão na maçaneta, o F? Sim, sim. Aê, boa. Eita, motorizado. Aê, boa. Aê, sim, hein. Buzina pra nós aí. Buzina aí, buzina aí. Melhor buzina da cidade. Buzina aí. Qual que eu boto na buzina aqui? É esse botão E aí, ó. Olha lá, né? Aê, sim. Aê, motorizado. Ai, meu Deus do céu. A gente vai tirar a cabeça doente. A gente vai tirar a cabeça doente. Ð, quem está... Aê, 거예요. Tchau, tchau. Ar. Aê, divertirma. Tchau, tchau, tchau. Voltamos, tchau, tchau.